Semana de eleições americana, eu vou explicar pra vocês o que que se interfere no mercado, se é que interfere. Tem muitos amigos pessoais me chamando no privado, pessoas no Instagram também, todas as minhas redes sociais. Geralmente isso gera muita curiosidade de quem tá começando na bolsa, só que a gente que já tá há 20 anos no negócio, a gente tem um outro campo de visão e eu vou compartilhar esse campo de visão com vocês depois da vinheta. Salve galerinha do meu canal do YouTube, meu nome é Marcelo Ferreira e hoje eu vou falar com vocês sobre a eleição e o que que isso pode influenciar ou não. Como todo mundo sabe, eu sou grafista há 20 anos, tudo que eu aplico no mercado é através de gráfico e eu não faço nenhum tipo de análise fundamental. Mesmo no trade de eleição de Bolsonaro, que foi um dos maiores trades que eu fiz na vida, ali é óbvio que eu tava usando um direcionamento ali a favor de Bolsonaro, na época a gente tinha uma noção que o mercado iria subir, mas agora nessa eleição americana a gente tem um outro campo de visão, principalmente na parte fundamental. O grafista, nós grafistas, eu sempre acredito na questão do preço desconta tudo. Então independente se vai dar Trump ou independente se vai dar Biden, eu vejo muita gente em fóruns de Facebook, cara, blog, eu vejo a galera brigando, os caras tão brigando entre eles, tentando adivinhar o que que vai acontecer com o mercado, gente, essa briga agora é desnecessária. Eu vejo vocês brigando por aí no comentário, primeiro que, pô, você nem mora nos Estados Unidos, você tá preocupado com o que lá? Não sei. Segundo, que é muito difícil a gente tentar adivinhar agora uma movimentação de mercado, independente do resultado das eleições americanas. O que que a gente pode buscar como um grafista? Particularmente, eu não tento fazer nenhuma base fundamental, por quê? Porque eu aplico gráfico, a gente tá falando de uma aplicação gráfica praticamente aí num curto prazo, porque no máximo aí dois, três meses do nível de operação que vocês aplicam hoje, ou até a galera que faz um day trade, por exemplo. Então o resultado das eleições, geralmente, ela vai refletir numa situação um pouco mais macro, entende? Então eu vejo muita gente que faz trade, muita gente que opera gráfico, brigando por aí em rede social, falando que, pô, se der a Biden vai acontecer isso, se der a Trump vai acontecer aquilo. E eu, particularmente, já há 20 anos no mercado, eu sempre fiquei de fora de todo esse mimimi e de todas essas especulações quando acontecem a eleição, ou quando acontece algum fato específico, entendeu? Eu sei que eu posso estar aqui ofendendo a galera que é amante aí das análises fundamentalistas e tal, existe até essa briga, né, do fundamental como grafista, e quando acontece esse tipo de evento, por exemplo, as eleições americanas, esse conflito, ele fica mais evidente entre um analista gráfico e um analista fundamental, por exemplo. Geralmente o analista fundamental é um pouco mais chato, né? O cara, geralmente, ele critica o grafista, mas geralmente ele não teria coragem de fazer o que o grafista faz. E o grafista, geralmente, ele não acredita tanto no fundamental, porque ele sabe que num curto prazo aquilo não vai ser respeitado dentro daquilo que ele acreditava que poderia acontecer. Caralho, o maluco é brabo! Então, o que eu posso falar pra vocês hoje de uma questão técnica? Hoje o meu papel aqui no YouTube é passar pra vocês não a base fundamental, mas a base técnica de tudo que pode acontecer. Como eu falei, eu não tô focado hoje se vai dar Trump ou se vai dar Biden. Eu tô, sinceramente, eu, cara, eu quero que se foda... Que deselegante! Se vai dar Biden ou se vai dar Trump, porque o meu olho, ele tá no graf. Eu tô verificando graf. Eu fui criado com uma base praticamente muito clara, que é a seguinte. O preço, ele desconta tudo. Então, independente da situação, a gente pode passar, sim, agora, por uma desvalorização do dólar. Então, pra quem tem dúvidas sobre o andamento, principalmente de euro dólar e dólar N, eu vou deixar um vídeo aqui no cardzinho, ó, aonde eu praticamente analisei a fundo o gráfico e você vai entender um pouco dessa linha de raciocínio. Uhul! O euro dólar tá caminhando agora, ele perdeu 1,14. Desde 2014 que ele vinha caminhando nessa região, entre 1,14 e 1,04. Então, desde 2014, nós tivemos o dólar, por exemplo, o euro dólar, oscilando aí praticamente 10 centavos. Eu tô citando aqui o euro dólar como base, que pra mim é a principal paridade. Depois nós tivemos o rompimento da região de 1,14 e a nossa principal referência é aquela resistência chata que tem ali a 1,25, que desde 2014 chegou apenas uma vez. O mercado agora, na semana passada, passou por um repique. Ele passou nesse pequeno pullback. E agora, já na última semana, a gente tá passando por uma desvalorização do dólar. O dólar um pouquinho desvalorizado. Isso é uma questão natural. Eu tô falando referente ao euro. Não façam comparação do dólar desvalorizado ou valorizado diante do real. A minha comparação aqui tá sendo feita com base do euro, que é a principal paridade hoje superada com o dólar. Hoje, o maior volume de negociação tá no euro dólar praticamente. 80% do mercado hoje tá em euro dólar. Então, pra mim, é a paridade de referência. E eu acompanho muito essa questão de valorização e desvalorização do dólar atualmente com base sobre o euro. Entende? Então, na minha opinião, independente do resultado ali do presidente, quem vai ganhar ou quem vai perder, quem que vai ficar, pode acontecer um conflito agora ou não, do Trump aceitar sair de boa ou não, caso ele perca. Isso pode conter ali uma pequena desvalorização do dólar nesse curto prazo. Então, vocês podem, caso aconteça algo do tipo, vocês podem estar aproveitando essa pequena movimentação que pode acontecer até 1,25. Eu falo pequena, cara, mas a gente tá falando aí de talvez 6, 7 mil pontos. Entende? Mas é importante também prestar muita atenção nessa possível retomada de valorização do dólar, jogando o preço do euro dólar um pouquinho abaixo do que ele tá hoje. Nessa última semana agora, ele tá chegando a passar da casa de 1,18. Como eu falei, independente agora do conflito que a gente tiver, independente da situação, a gente pode ter um euro dólar caminhando até a base ali de 1,25. O mercado normalizando, o mercado aceitando bem as eleições, o mercado assimilando bem tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos. E o resultado dessas eleições, a gente pode ter um dólar começando a valorizar o que pode refletir nessa queda do euro dólar agora, jogando o mercado novamente, que é o que eu chamo de ciclo natural, que é abaixo da região de 1,14. Porque o euro dólar, ele respeitou muito a região de 1,14 até 1,04, aí 1,14 de novo, 1,04, 1,14 de novo, desde 2014, passando em 2016. E agora em 2020, antes das eleições, nós tivemos o rompimento dessa casa de 1,14. Óbvio, o mercado é indefinido, o mercado é praticamente muito indeciso ainda, mas vamos prestar muita atenção na seguinte questão. O grafista, ele tem uma grande vantagem nesse tipo de evento, entende? Porque a análise fundamental, ela serve pra você que vai operar, talvez aí num buy road, fazendo uma compra mais longa, num período maior. Mas pro grafista que tá ali olhando no gráfico, que quer fazer o trade dele, quer buscar um resultado mensal, quer buscar o resultado diário dele, ele tá simplesmente preocupado em entrar e sair da operação. O que eu devo alertar a você? Prestem atenção em duas situações. Mercado normalizando, se você começar a perceber o mercado começando a perder alguns pontos, olhando pro gráfico, o gráfico de 1,15 é uma grande referência. Você verificando o mercado perdendo alguns fundos ali no gráfico de 1,15, no gráfico H1, caminhando ali pra região de 1,17, 1,16, possivelmente a gente tá caminhando pra uma boa aceitação, uma normalização de mercado, que pode sim tá jogando o mercado novamente pra baixo de 1,14, ok? Mercado não aceitando muito bem agora, nessa aflição que tá todo mundo passando, embora eu acredite também que caso o mercado não aceite muito bem agora a eleição e o dólar começa a se desvalorizar, de 1,25, na minha opinião, ele acaba não passando. Isso não é uma especulação, como eu falei, o vídeo tá no cardzinho, o vídeo é onde eu fiz uma análise sobre esse ponto de referência. Na casa de 1,25, acho muito complicado o euro dólar, por exemplo, passar ali da base de 1,25. Acho muito difícil, muito difícil. Pode ser que o dólar tenha que ser muito desvalorizado agora pra que isso aconteça. Então, independente desse boom de mercado agora, a gente tem um respiro ali, né? Porque a gente tá caminhando agora em 1,18, mais ou menos, a gente tá passando ali da casa de 1,18. Então, a gente tem um respiro nesse pique de alta ainda, pegando essa expansão, que é o que eu chamo de máxima da expansão. Pra você que tá assistindo, assiste o vídeo que eu postei da análise completa. Então, o mercado tem uma máxima da expansão ali no 25. O que me gera uma dúvida que realmente ele possa passar. Eu acredito que não. Mas, se o mercado começar a normalizar, comece a verificar aí o mercado perdendo alguns pontos, que a gente pode estar voltando novamente pra região de 1,14. E você, como grafista, pode estar aproveitando essa movimentação muito bem. Como eu falei, a minha análise, ela sempre vai ser grafista. Sempre vai ser focada em preço. Eu sou um cara muito frio no mercado quando a questão é fundamental. Eu vejo muita gente brigando, muita gente discutindo em fóruns. Parece que eles que eram candidatos. Os caras brigam tanto, parece que é a mãe do cara que candidatou, o pai do cara que candidatou. Pô, você é muito fanboy de político. Tem que parar de ser um pouquinho de fanboy de político, entende? E começar a ser mais frio olhando pro gráfico. O mais importante na vida do trader, é ele aprender a definir o que ele vai utilizar. Na minha opinião, pra quem opera no curto prazo, day trade, fundamentalismo não casa com gráfico. Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Muitas vezes você vai estar olhando pro fundamentalismo numa coisa, e o gráfico vai estar te mostrando outro, completamente diferente. E não adianta discutir religião. Tem muita gente que se dá bem utilizando o fundamental, e tem muita gente que se dá bem utilizando o gráfico. E entrar num conflito agora é discutir religião. Então a dica é esteja com a cabeça limpa, tenha uma estratégia definida, saiba o que vai fazer, dá uma olhada no vídeo que eu postei da análise completa de euro dólar e dólar e ien, que você vai entender bastante parte de toda essa fundamentação. E aproveite essa movimentação aí, cara, pra tirar lucro, pra fazer o seu lucro aí no meizinho, porque é só o mês também, a eleição americana, ninguém tá posicionado no longo prazo. Então, como eu aproveitei o resultado de algumas eleições anteriores, principalmente a última eleição de Bolsonaro, aproveita esse movimento pra pegar ali, pra fazer um mês bacana. E já era, irmão, já era. Mês que vem, daqui a dois meses, três meses, o mercado vai começar a descontar isso. E o que cabe a você é entender no gráfico pra onde que o mercado tá buscando, aonde que ele realmente pode estar indo. E hoje as minhas duas bases de referência são as bases que eu estudo desde 2014, ok? Um dólar abaixo de 1,14, é um mercado bem normalizado. E caso a gente tenha agora um boom, um mercado ainda com medo de tudo que pode acontecer nos Estados Unidos, a gente pode ter um mercado caminhando aí e jogando ele a 1,25. E acho muito difícil, pelo menos agora, nesse instante, ele passar desse teto aí de 1,25, utilizando como base de referência o nosso euro dólar, que é a paridade mais negociada do planeta. Beleza? Espero ter te ajudado um pouquinho com essa visão aí grafista, uma visão diferente. Talvez eu ofendi um pouquinho os analistas fundamentais, mas vocês estão no canal de grafista, eu sou grafista e tenho muito orgulho de ser grafista, ou seja, toda a minha base de análise, todo o meu estudo que eu utilizo, e toda a minha tomada de decisão, independente do que está acontecendo no mundo, ela sempre vai ser tomada pelo gráfico. Beleza? Marcelo Ferreira com vocês aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Eu vencei o perfume nenhum, vai te fuder. Eu vencei o perfume nenhum, vai te fuder, mano. Pode, venceu. Eu vou te dar uns perfumes aí, que você está foda, velho. Ah, estou mantendo. Ela te ama mesmo, tá? É, vamos lá. Porque além de feio, foi doerente. Ah, vai te fuder. Sussurra, vai, mano. Jairão, fala uma coisinha no ouvintinho. Então, bebecinho, 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 bebecinho. Olha lá, olha lá. Como é que aguenta aí? Pô, vai até passar um perfume, mano. Me humilhando assim. Me humilhando um empresário desse jeito. Falei que está fedido, ele ficou fedido. E, ó. Falei que está fedido.